Eu queria falar contigo, Salgado, aquela música Inara que a gente cantou no início, né? É Inaraí, 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 Inaraonde? Olha a água mineral, olha aí, olha o nudes, nudes de tudo que é modelo e tipo temos aqui, olha a água. Tem nude da Bruna Marquezine? Não, tem de Neymar, quer Neymar? Então vaza, me dá água. Põe a dúvida, por favor, pro convidado. Fala pra mim a coisa da Inara, continua. Não atrapalha mais não, ele tava respondendo a pergunta. Não faz simpático não, que a suburbana é folgada pra cacete. Fala a coisa da Inara pra mim, por favor, que você tava falando. Falei, Inaraí, 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 Inaraí. Você sabia que eu já fiz muito amor escutando essa música? Exatamente a coisa de circulação era na hora do I. Inara, 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 Inaraí. Você sabe que foi responsável por muitas crianças aí, né? Que uma geração inteira fez a... Tem uma galera que chama Inara, velho, Inaraí. Tem uma galera aí, cara. A minha prima. Quando todo mundo, na verdade, você já morou no subúrbio, né? Não, subúrbio é minha cara. Porque todo cantor de pagode começou no subúrbio, né? Quando tu era suburbano, você tinha cartão de crédito ou no lugar que você tinha crédito era o bilhete único? Meu brother, a única vez que chegou o cartão de crédito foi o adicional da minha mãe. Eu cheguei com a minha mulher e falei assim, vamos ter um filho? Já nessa época? Quanto tempo você tá casado? Desde os 18 anos de idade. Que merda! Mas já traiu, já traiu. Pode falar, pode falar. Que isso? Não vai falar, não vai falar. Eu já traí direto, é que eu não vou falar pra ela. E a coisa do broquear, essa coisa hoje em dia, essa coisa do direct, essas coisas, tu acha pior ter que broquear aquele parente que pede dinheiro emprestado ou aquela coroa que tem os peitinhos que ficam mandando aquelas fotos pelo direct, aqueles mamilos? Sabe aquela meio gordinha, que sabe que nunca vai comer, mas ela sempre se mochando, tá? Cara, eu não bloqueio não, eu deixo todo mundo lá. E tu gosta de gordinha? Não, eu deixo o bicho pegar, cara. Tu gosta? Deixa todo mundo lá. Ela já deu-lhe um sorrisão, né? Não, mas eu hoje não. Calma, eu vou chamar. Eu vou chamar a direção. Eu sei que tem uma coisa no quadro lá que tá gravado pra porra da Girlene entrar. Se tu tá com uma manita, fica falando no meu ponto, hein? Porra, tá chato pra cacete. Eu quero chamar aqui, então, a Girlene, que tem um quadro grafado pra falar com nós. Vem, Girlene. Não, vai, Girlene. Se você encontrasse seu marido, seu noivo, seu namorado dando penteota à garota, você faria o quê? Nada. Bato nos dois. Se você marcasse com um crush em algum lugar no shopping e se ele não fosse, o que você faria? Reclamava com ele. Não falo mais com ele, eu sei. Não fala mais com ele, né? Tu não conhece mesmo, então tu não fala. Você é daquelas que enfia a porrada, só discute, ameaça, ou ameaça a família e faz a família sair do país? Não, eu acho que enfia a porrada. Você é casada? Sou. Você já foi traída? Não. Essas suas tatuagens são de quê? Uma é cada uma, é nome de homem? Não. Sei. Vai daí, jefinho!